Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletronicaParatura.com Olha aí, estou imprimindo aqui mais um casezinho, esse aqui vai ser para bateria de 12V, aquelas pequenininhas de controle de portão, geralmente, a impressora imprimindo PLA, ok? E para vocês verem, eu estou postando aqui no nosso grupo do Telegram, vai também para o Instagram, e eu já imprimi aqui outras duas, para pilhas AA e para pilhas AAA, ou seja, palito e pilha pequena. Ok? Vou tentar abrir aqui com uma mão, para mostrar para vocês que eu já estou utilizando. Espera aí, um pouco difícil, mas está aberto, olha aí, bacana né? Aqui é para pilha A, também está cheio já, bem feito né? Então é isso pessoal, impressora 3D presta para bastante coisa, inclusive para a gente pegar as pilhas que estão soltas no armário e botar em ordem. E aí vai indo, eu estou imprimindo, vou imprimir depois um para bateria de 9V. Está aí pessoal, dando continuação aqui no vídeo, está aí ó, para pilha 12V, que é aquela pequena. Para bateria de 9V. Está aí a tampa. Estamos imprimindo ali agora, mais um para pilha AA, que é o comum aqui, e tem a pilha palito. Então pessoal, é isso. O vídeo fica por aqui, a impressora 3D faz tudo isso, depende do que tu quer fazer, mas a utilidade é grande. AudioJungle 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 AudioJungle